Quem me vê todos os dias nos bares bebendo E com certeza me julga sem saber o porquê Eles não sabem o quanto meu coração sofre A minha história de amor é a razão, eu bebi Sei que a bebida não cura, somente ameniza A dor que a saudade deixa aqui dentro do peito Sou um homem apaixonado, sofro e não aprendo Que amar demais nesta vida tem sido meu defeito Tô bebendo por ela, deixa eu beber Deito embriagado por algumas horas, deixo de sofrer Tô bebendo por ela, não devo explicação Quem perde seu amor, vive de saudade, bebe de paixão Sei que a bebida não cura, somente ameniza A dor que a saudade deixa aqui dentro do peito Sou um homem apaixonado, sofro e não aprendo Que amar demais nesta vida tem sido meu defeito Tô bebendo por ela, deixo de sofrer Tô bebendo por ela, deixa eu beber Bebe de paixão Bebe de paixão